Oi pessoal, tudo bem? Souza Marcos. Você é a Scheng? Scheng, vamos falar das principais metodologias de avaliação de empresas que são utilizadas pelo mercado. É, agora está na moda, né? Tem vários IPOs saindo, várias empresas colocando sua oferta inicial e também tem empresas fechando e todos eles têm um laudo de avaliação. O que é esse laudo de avaliação? Ele sempre apresenta algumas metodologias de avaliação. Para investidor você é muito importante. Os quatro mais utilizados. Fluxo de caixa descontado, múltiplos, valor patrimonial e o último, valor de mercado ponderado pela quantidade, o volume de negociação. Mas o que são esses aqui? É, vamos começar pelo mais simples, vamos começar pelo valor patrimonial. Valor patrimonial é o valor que a empresa está no balanço, o balanço contábil dela. Então a gente vai pegar o patrimônio líquido, o valor patrimônio líquido, dividir pelo número de ações. Bom, vantagem disso é que é facilímos de calcular. É só pegar, copy-paste. E a desvantagem é que a gente tem que estar olhando para o passado, que o valor contábil é o valor do que aconteceu. A gente não está levando em conta as perspectivas futuras para a empresa, a oportunidade de crescimento. É, se você quer melhorar um pouquinho, você pode usar esse VWAP. O que é isso? Que é o Volume Weighted Average Price, que é a média ponderada do preço das ações pelo volume de negociado, né, Scheng? Então você vai definir uma janela de tempo, então pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, e calcular a média ponderada do preço da ação naquele período, ponderada pelo volume de negociação. Esse indicador também tem suas vantagens, né, ele é muito prático de você calcular, ele é fácil, e ele considera a perspectiva do mercado para aquela ação, então envolve projeções do mercado, enfim, o que o mercado espera daquela ação. É, é importante só para lembrar que, em geral, eles calculam dois disso aqui. Eles sempre usam um pouco de evento, por exemplo, um anúncio de IPO, ou um anúncio de um fechamento, mas justamente vai comparar antes do anúncio e depois do anúncio. Exatamente isso que é a vantagem dele. Algo que pode ter um choque no preço da ação e afetar essa média, né? E a desvantagem é que, para fazer isso, você depende de uma empresa que esteja listada em bolsa. Tem que ter bastante liquidez. Tem a liquidez, e você tem que confiar nas projeções de mercado, você tem que confiar que o mercado precifica bem aquela ação. Se você também não gostou desse, tá bom, né, e tem outro. Você é um múltiplo, né, múltiplo. É, os múltiplos você vai listar empresas comparáveis, empresas, por exemplo, do mesmo setor, que tenham características similares à sua, desenhar os múltiplos dela, certo? Então, não perca o nosso vídeo aí de múltiplos, que a gente explica os principais que são utilizados. Faz uma média, se tiver muito desvio entre os múltiplos, faz uma mediana, e assume que a sua empresa vai ter o valor parecido com essa média ou mediana. Bom, as vantagens disso é que é muito prático, muito fácil de calcular também. Então, você está comparando com as médias e você assume que a sua empresa vai valer a mesma coisa. E a desvantagem é justamente onde e como achar esse comparável, né? E você sabe que o nosso mercado não é muito grande, então muitas vezes você é obrigado a recorrer ao mercado estrangeiro para fazer esse comparável. Mas você tem que fazer ajuste, então acaba caindo num pouco de subjetividade. É, se assume que o mercado precifica bem as comparáveis também, né? E isso não leva em consideração as especificidades da sua empresa, né? É como se você estivesse vendendo imóvel. Ah, por que meu apartamento vale mais do que o vizinho? Ah, porque o meu tem uma característica especial que o do vizinho não tem. Empresas funcionam da mesma maneira. É, e se você pensar assim, então qual é a metodologia campeã que todo mundo acaba selecionando para usar? A campeã chama fluxo de caixa descontado, ou metodologia da WACC. O que é isso? Basicamente ele vai pegar a projeção de todos os fluxos de caixa futuro, livre dessa empresa, e inclusive na perpetuidade, valor terminão, né? Tudo vai até infinito. Traz tudo a valor presente e aí ele vai verificar qual é dinheiro para criadores, qual é dinheiro para os acionistas, valor patrimonial. Então essa é basicamente a metodologia. Claro que é muito bonito, é muito fundamento, teorias, são tudo muito bem elaborado. Tem fundamentos financeiros, né? Exatamente, só que tem algumas detalhes que fazem com que isso aqui fica meio subjetivo, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque primeiro ele demanda muito tempo para fazer. Você precisa de um analista muito bom, que conhece a mercado, conhece a empresa, e aí você tem que assumir uma série de hipóteses ou premissas para que ele funcione. Por isso que muita gente, para poder fazer essa metodologia andar bem e mostrar para todo mundo, ele também faz uma simulação. Então você pode ver todos os IPOs, todos os OPAs, ele define um intervalo de valor, que é justamente deixar o final, deixar o investidor escolher, fazer aquele famoso book building para definir qual o valor final para ser transacionado. É, no final das contas, uma metodologia acaba validando a outra, para o investidor ter a noção certa de qual seria um valor justo para aquela empresa. Então nos laudos, principalmente das empresas grandes, você sempre vai ver essas metodologias comparativamente, os ranges, os intervalos de valor. Por isso que os quatro sempre estão na laudo de avaliação. Pode ver. Acho que ficou claro, né, Shane? Então se você gostou do nosso vídeo, indique para os amigos, siga a gente no canal e até mais. Tchau, tchau! Tchau!